Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui para comentar uma notícia que saiu aí Que, olha, muito de vocês podem ter gostado Eu sinceramente, não sei, vou dar minha opinião pra vocês Mas é isso aí, bora pro vídeo Bom rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês, né É sempre muito importante, ajuda a gente demais Compartilhar o vídeo, curtir, comentar Mano, ajuda muito a gente E agora que a gente tá voltando aí na ativa, postando vários vídeos e tudo mais Então mano, por gentileza, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha Faz a bagaça toda aí pra ajudar a gente E é isso É o seguinte, vamos comentar Eu vou trazer duas notícias aqui pra vocês Uma já é meio antiguinha, mas eu queria comentar também sobre, né, respeito dela E a outra é sobre o Sonic Vocês sabem que eles estavam preparando um live Na verdade eles já tinham feito, né, o live action do Sonic Já tinham gravado o filme, e aí eles decidiram soltar o trailer O filme tava previsto pra estrear no final de 2019 Ou seja, desse ano E aí após o trailer, muita gente reclamou Do estilo do Sonic Do rosto dele Achou que ele tava meio ruim, meio feio e tal Na minha humilde e modesta opinião Eu vi muitas alterações que fizeram Realmente as alterações foram muito bem feitas Ficaram muito bonitas Mas eu não achei a gravação, o rosto ali O estilo do Sonic dos piores Sinceramente, já vi muito pior Com isso, com a repercussão negativa que teve no trailer Eles falaram que iam mudar, trabalhar pra mudar o visual do Sonic E aí, hoje eles mudaram a data de lançamento do Sonic Do final de 2019 pra 14 de fevereiro de 2020 Lá nos Estados Unidos Ainda não saiu a data brasileira ainda Não sofreu nenhuma alteração, ninguém falou nada ainda Qual vai ser a nova data que vai lançar pra gente aqui no Brasil Eu achei que isso mostra a força da internet E a força da crítica que o pessoal faz A outra notícia é sobre Robert Pattinson Ele que aparentemente vários jornais aí do mundo inteiro Vários canais Soltaram que ele tá praticamente confirmado como o novo Batman Por um novo reboot na série Então, logo depois que saiu essa notícia Virou um bafafá Foi training topics do Twitter Então, todo mundo comentando Muita gente criticando Muita gente elogiando Mas, também parece que devido as críticas Que, 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 né O Robert Pattinson Sofreu Nem foi anunciado Tava só uma especulação E aí, ele já também É... O pessoal da Warner Se eu não me engano Foi da CNN A CNN deu a notícia Que... Não tava nada confirmado Pra quem não sabe A rede CNN É... Uma das franquias ali Uma das... Das donas É a Warner A Warner nada mais é Do que a dona do Batman Ou seja Ela dando a notícia Dela mesma Que não tinha nada resolvido Não tava nada certo Ou seja Pode ser Que devido a Repercussão negativa Também que o Robert Pattinson Teve, é... Nesse Suposto anúncio, né Que, na verdade, nem foi anúncio Foi só um bafafá Pode ser devido a isso Que ele também perdeu O papel dele No filme Não é ainda Não era nem certo Que ele ganhou o papel E nem certo Que ele perdeu o papel É apenas uma especulação Que tá aí É... No Twitter No Facebook No... No... No YouTube Então eu acho que Isso mostra muito Muito mesmo A força da internet, cara Tanto pro... Pra... Né Pra ajudar Quanto pra Destruir alguma coisa É... Eu sinceramente Achei o filme Do Sonic Iria ser uma coisa legal Do Robert Pattinson Eu não sei Sinceramente O único filme que eu assisti dele Que eu... Que eu lembre Foi... É... Crepúsculo Eu acho que muitas das pessoas Também assistiram E são marcadas Por ele ter feito esse filme Então a gente não sabe Se ele vai... Se ele seria Ou não Um bom papel para o Batman Alguns acham que sim Outros acham que não Outros vão... Né... Rotular ele eternamente Como o vampirinho Né meus queridos Eu trouxe essas duas notícias Aí que eu achei interessante Que eu achei legal Comentar pra vocês Que é do Sonic adiado Graças ao bafafá da internet E também O Robert Pattinson Que pode ter perdido O papel dele também Graças ao bafafá Também da internet Então é isso galera O que vocês acham? Vocês concordam No Sonic? Neles refazerem todo o Sonic? Mudarem toda a feição do Sonic? Outra coisa que pode acontecer É eles refazerem a feição do Sonic Né? E fica ruim também Ou pior Pode acontecer O que vocês acharam? Do Sonic? Do Robert Pattinson? De novo o Batman? Comenta aí embaixo Quero saber a opinião de vocês E é isso aí rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo até aqui Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Compartilhar Ajuda a gente demais E é isso aí Tamo junto Muito obrigado É nóis Fui Tchau Tchau